Para manter os estoques de sangue em níveis adequados, o Hemocentro Regional de Governador Valadares convida os doadores voluntários de todos os tipos sanguíneos, em especial os dos tipos O positivo e O negativo, a realizarem a doação nesta sexta-feira conhecida como amanhã. É importante lembrar que hoje é feriado municipal aqui em Governador Valadares, né? E o Hemocentro está fechado. As pessoas que vêm de fora também precisam saber disso, né? Mas as atividades voltam normalmente amanhã, sexta-feira, a partir das sete e meia da manhã. Então, mais informações podem ser obtidas pelo telefone DDD 33-3212-5800-HEMOCENTRO, que pertence à Fundação Hemominas, tá aí? Trabalho bacana isso aí, né? Da Hemominas.